E aí galera, beleza? Nós mandamos aqui de volta, aqui na MD10, na terceira partida, eu acho que a gente vai perder, porque primeiramente que a gente tava zoando e realmente deu certo, a nossa parte de zoinha. Eu tô aqui com o Fausto Felipe, ele é o Queen. E aí? E aí? E aí? Ah mano, eu tô com uma Tência 3K, relaxa. Sério? Sério. Como você quer farmar com isso, velho? Ah, relaxa, eu consegui farmar e GG eu. Ah mano, usa o escudo relicário aí, ô caralho. Ó a agressividade? Ó a agressividade! Ó a agressividade, vai! Boa, cuzão! Batei, tá bom! O jogo ainda não é nosso, calma galera, calma galera. Ah, viado! Uh, GG, viado! Calma, 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 já sai. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Foi só um susto. Ai meu Deus, fica aí pra mim! Ai, viado, viado, viado! Ai, aí tá cuzão. Mano, eu vou fazer esses bichos. Vou gankar, tô empolgado, velho. Eu vou pro gank. Eu vou pro gank, eu vou pro gank, viado! Eu vou pro gank, viado! Foi, 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 foi! 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 Ah, mosquem. Eita, o garen, o garen, o garen. Tô indo, viado, tô indo, viado. Mata, 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 mata! Sumimos, rapaz. Mata, mata, viado, mata, viado! É seu, é seu! Eu tô sem ult, quer dizer, eu tô de ult, mas eu não tenho mana. Ah, mana, eu não tenho! Mata turco, mata turco! Come on, Quinn, come on, Quinn. Não, mas não dá pra fazer. Não dá, não dá. Ou dá, ou dá, ou dá! Elimina uma série da jogada. Tira uma série da jogada. Tirou uma série da jogada, é... G... G... Mocada. Não puxa ele pra cá, viado! Eu esmantei ele, só pra constar. Tira ele da jogada, viado! Boa, cuzão, boa! Boa! É isso! Pega, garante o drag, garante! Boa, boa! Bora pra Teamfight, hein, eu tô morrendo, eu tô morrendo! Yeah, yeah, yeah! É o som, é o som, cuidado aqui, cuidado aqui! Oh, meu deus, 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 ah, consegui. Cês aí tão falando que a Momo é campeão de bronze, velho, sabe qual é a verdade? Eu sou bronze, ah, que delícia. Ah, galera, o Amaral, daqui da minha cidade, ele disse que compensa eu desativar o Aum, né, verdade, se esquecendo disso. Calma um pouquinho, mas ranqueado desativo. ai ok, ai mano, porra, valeu ai pela dica Jhon daqui uns dias eu vou botar ARP na loja lá né, tem que botar vai 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 CUSÃO CUSÃO DO CARALHO, vai que é sua ai eu sou muito bom porra nossa eu ia fechar O TEM MEMO FI AQUI NÃO TEM ESSA, ECONOMIZAR ULTIPRA TRF CHEC NÃO ISULTA RAPAIS VEM 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 CLAN VEM CLAN SHIN FIGHT MONO NÃO EU VOU AÍ FELIPE, QUERO VER O SEU DOUBLE KILL MONO Se você vir o negócio aqui, o negócio é PENTA KILL Aqui é DOUBLE KILL Aqui o negócio é DOUBLE KILL Vai 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 Errei 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 Puta Eu tô sem... ah vai 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 confia 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 Nós esmai ta caout de qualquer coisa Errei Vamo focar o objetivo vamo Vamo lá galera vamo ai vamo lá Objetivo mano ó Vamo fazer ta ligado aqueles vídeos lá que nego faz Montagem não sei o que E chupar uns cuipar sei que lá É agora ó começa os dubstep Errei E Errei 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 Caralho! Ai, para! Vocês estão sendo muito agressivos! Ai! Nossa, que viado! Ai, que jogador final é viado, mano! Você não entendeu? Eu tô entrando... Eita, porra! Caralho, viado! Ó, assim, ó! Vem, viado! Peguei, Ari! Peguei, Ari! Boa, cuzão! Cuzão, do céu! Vamos fazer, vamos fazer essa torre, vai! O Garen, o Garen tanca, a Garen... O Garen, o I65X! Seguso! O Garen, o Garen! Da GG galera, da GG galera, não seja fome por kill galera, tem que dar GG velho, isso aí também é um erro cometido pelo nosso querido amigo Gary Meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse Felipe joga muito velho, eu tô indo pra alguma coisa, quadra, 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 é isso mesmo meu amigo tixinha Eles vão pro GG, eles tão dando o Base Rush, eles tão dando o Base Rush, eles tão dando o Base Rush, a bumbum até o tom de zoas Chefe, é pro GG, é pro GG, é praça, esse é o momento, onde eles tão risada, eles tão bem em o poder do mundo pra uma plateia da Ibérica A docinha da pitosa que eu vou fazer É GG, eu tô boco Felipão, eu quero agradecer a você primeiramente, aos meus queridos amigos de LANE, no caso não era da LANE, eu era da Jumbo O nosso MidiKey, o nosso Top Gaten, a nossa The Carry Cream principalmente, que deu um quadra kill E o nosso suporte, Thrashtalk, é isso aí, like, comentário, o que eles fazem se eles gostaram, Felip? Porque, pelo amor de Deus, dá um quadra assim, ai, ai, né, verdade, o que vocês fizeram? Não é pra jogar, negada, só a DD É, só a DD aí, nas rancas de Nick meu e do Felipe Se você quiser ir uma duo comigo, comenta aí também, que nós vamos duo aí, nós grava aí, nós da Regina, da pinta, nós da quadra Eu também tô à disposição, tô à disposição de quem quiser, pode funcionar aí Eu também Valeu, negada, abraço! Tchau, tchau, tchau!